Eu disse em Manchete Romano aqui no Rádio Esportes que a diretoria busca mais um zagueiro, busca mais um lateral, pelo menos pra esse início de temporada, pra esse início dos trabalhos na temporada 2023. O lateral esquerdo não tá fácil, o Pessolano inclusive no último jogo improvisou, a Itatiaia criticou, acompanhou, você coloca um Bruno Rodrigues, você perde sua força de ataque pra ali acompanhar marcação na lateral. O Bruno terminou o jogo estafado, pregadaço, o Bruno Rodrigues, como é que nós vamos colocar o seu melhor jogador, pelo menos até aqui, ofensivo pra acompanhar lateral. Então o Pessolano, claro, tá fazendo essas avaliações, inclusive o zagueiro uruguaio Matias de Los Santos do Vélez Sárcio da Argentina, teria sido oferecido num primeiro momento a diretoria descarta. Até porque quer ver, como eu disse, Neres, Reinaldo, que estão treinando, que estão com o elenco e ainda não foram testados. O Edu tem falado muito isso aqui, com relação a, principalmente a zaga do Cruzeiro, que é muita gente que joga pelo lado esquerdo e ainda tentando encontrar alguém que joga pelo lado direito, né? E aí o Thiago citou o Reinaldo, o Reinaldo joga pelo lado esquerdo e o Neres, né? Também. E ainda, pois é, e justamente o torcedor tá meio ansioso e aí são duas perguntas em uma. Essa questão, a outra é o seguinte, parece que o torcedor esqueceu do ano passado, né? Que o Pessolano fez a mesma coisa, o Pessolano tá sendo coerente, né? Ele fez os mesmos testes, tentando encontrar a formação ideal, então em dois jogos não tem um pozinho mágico que o time já vai tá encaixado, né? É, bom dia Romano, eu falo, eu costumo falar aqui que o futebol da vida real não é Playstation, né? Que de um, de um start pro outro você já mudou seu time, enfim. É, fato é que o torcedor do Cruzeiro saiu chateado por conta do resultado, né? Muito melhor do que há dois anos quando ele dormia e acordava chateado, né? Com tudo que acontecia no clube. Dessa vez, no último ano, início desse, ele sabe que pelo menos há uma gestão que trabalha de forma transparente, pensando mais no clube, no CNPJ, enfim. São todas essas coisas que a gente já discutiu aqui nos últimos anos. Mas a montagem do time, eu acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro teve muito perto de contratar o Bruno Valdez, né? É. O Bruno Valdez tava com passagem marcada já pra Belo Horizonte. Talvez isso tenha atrapalhado, inclusive, o planejamento, porque você já tem um jogador engatilhado, já vai se apresentar, é o zagueiro que joga pelo lado direito. E de conhecimento do técnico. E tem uma reviravolta tão repentina na contratação, passou o tempo. E atrapalha a... Atrapalha o início de temporada, o planejamento. Exatamente. O cara que o clube já contava pra fazer a função acabou não vindo, e aí o Cruzeiro se vê de novo no mercado buscando um jogador pra aquela função. Não dá pra cravar nem que seja agora um zagueiro. Eu acho que o Cruzeiro procura no mercado um jogador que consiga fazer a função de sair numa linha de três e de defender como um lateral. Pode ser um outro zagueiro? Pode. Pode ser um próprio lateral. Que consiga marcar como um lateral, obviamente, mas que tenha capacidade de participar daquela saída de início de construção numa linha de três ao lado do Brock, ou do Reinaldo, ou do Neres, do Lucas Oliveira, e esse jogador, esse atleta. Então, eu imagino que o Cruzeiro esteja no mercado, atrás de alguém que consiga fazer essa função, não necessariamente um zagueiro, e enquanto esse nome não chega, o Pessolano vai tentar, ele se vê na obrigação de achar no elenco. Ele tenta, no primeiro momento, o Ramiro, depois ele inicia o jogo com os caras da posição, no jogo seguinte usou os caras da posição, e pra um terceiro jogo contra o América, ele vai ter que, de novo, recorrer ao elenco. Ou ele muda o sistema, ou ele encontra alguém pra fazer a função. Então, eu, claro que eu não tô no dia a dia, mas pelos dois jogos que a gente teve acesso do Cruzeiro na temporada, acho que a tendência pode ser o Ramiro, de novo, fazendo essa função, diante de um adversário mais qualificado, um adversário pronto, um dos melhores times da competição, que é o América. Mas eu repito, talvez não seja a ideia do Pessolano pro restante da temporada, mas algo necessário, uma escolha de necessidade momentânea. Ô, Tiago, e aí, vou dar meu pitaquinho aqui passando já pra você, a falta que faz o Giovanni Jesus agora, a negociação dele, porque ele fazia tanto a ala como o zagueiro pelo lado direito, Tiago. Ah, não tenha dúvida, Romano. Ah, não tenha dúvida, Romano.